A minha casa! Está tão cheia de coisas que está a ficar muito pesada para a árvore Temos de acabar com estas entregas antes que seja tarde demais Vamos, Luís! Vá! Pega no carrinho! A minha casa! 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 Ops Tarte? Não se pode negar que foi muito triste Que a casa da Madame Baga se tenha transformado Num monte de madeira partida Mas com os seus mordomos trabalhadores E com os seus simpáticos novos amigos A Madame Baga percebeu que tudo iria correr bem E o mais importante Foi que esta Baga Que antes vivia triste Ficou muito grata por tudo o que tinha Podia ser até da luz da tarde Mas agora até parecia mais nova Como era mesmo aquela canção? Deixa eu ver Agradecemos a Deus Pelo sol que está no céu Pelos amigos que temos E a tarde muito boa Do amor que Ele nos dá Ao ouvir as orações Porque está nos nossos corações Um coração feliz É um bom coração Por tudo o que nós temos O que nós temos Ouvimos o que Ele diz Ele partilha sempre amor Ao ouvir as orações Porque está nos nossos corações Porque está nos nossos corações Lindo! 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 É verdade, Sambob! Se eu pudesse abraçava, meu! Recomponham-se! Vocês têm um problema para terminar Oh, tens razão Desculpem Onde estávamos? Madame Baga Ah! Já chega! Que entra a música! A não ser claro Que tenham objeções Não, não me importo Continuem Em frente, rapazes! O que aprendemos nunca na vida Vamos esquecer Deus no seu livro tem muito para dizer Que a palavra de Deus Toda a gente tem de saber Agora que acabamos Vamos ver Então? Está bem Eu consigo fazer isto Eu também Está bem Mas que seja rápido, ó A Madame Baga aprendeu Que ser ganancioso Torna-nos rabuzentos Mas um coração grato É um coração feliz Como os miúdos Não é? É isso mesmo, Bob Tal como os miúdos Vamos ver se o teclado tem um ensinamento para nós Está bem Provérbio, capítulo 15, versículo 27 Aquele que é ganancioso de bens Traz problemas à sua casa Bolas? Ser ganancioso trouxe mesmo problemas à casa da Madame Baga Pois trouxe Antes da casa da Madame Baga se ter despedaçado O facto de ela ser gananciosa Tornou-a muito rabugenta É isso mesmo Bem, eu não quero ser rabugento Por isso, mesmo que eu não tenha uma caravana Ou uma bicicleta de montanha Ou já de ski Eu serei grato pelo que realmente tenho Isso é ótimo, Luís Pepino E miúdos, se vocês não quiserem ser rabugentos Devem tentar ser gratos pelo que têm aí Ouviram? Bem, hoje já não temos mais tempo Lembrem-se Deus fez-vos especiais e ama-vos muito Adeus! Supe-murka Traçar Energia Caio Belo �